Oi, meninada! Olá, crianças! Eu sou a Pró Elisa. Eu sou a Pró-Ciné e a Pró-Ci. Ah, sabe o que a gente preparou hoje pra vocês? Quem adivinha? Hoje tem música e hoje tem brincadeira. Hoje tem música, Pró-Ci? Tem música! E hoje tem brincadeira? Tem brincadeira! E hoje tem instrumento musical? Tem instrumento! A gente adora cantar, Pró-Ci, e a gente gosta mais ainda quando a gente consegue conhecer um instrumento novo. Isso não é muito legal? É muito legal. Hoje eu trouxe um instrumento rítmico. É! Qual que é o nome dele? É chamado de pandeiro. pandeiro! Como é que faz o sonzinho dele, hein? A gente mexe assim e bate na mão. Ah, mexe e bate na mão e marca o rítmico. Mexe e bate na mão. Mexe, bate na mão. Aprenderam, meninada? Mexe, toca com as duas mãos pra si. Exatamente. Hum, entendi! Ela também é chamada de meia-lua, sabia? Chamada de meia-lua. Faz aí pra gente ver como é. Ah, é só a lua lá? Parece mesmo! Que legal! Meninada, vocês não sabem, hoje a Pró-Ci preparou outra música pra gente. É uma música nova, que vai falar de uma fruta. Uma fruta que parece legume, legume que parece fruta. E depois a gente vai aprender a dançar, a cantar e também aprender o ritmo, outros ritmos. Isso não é legal? É legal! Ah, então antes de começar a brincar, que tal uma música convidando a gente para brincar? Isso mesmo! Vamos lá! Vamos comigo? Vou sim! Vou tocar o meu pandeiro. E você bate palco, tá certo? Pode deixar. Minha mão tá preparada. Ó! Hoje o dia está lindo, como é bom estar com vocês. Sintam o nosso abraço, com amor vamos cantar. Hoje o dia está lindo, como é bom estar com vocês. Sintam o nosso abraço, com amor vamos cantar. De novo? De novo! Hoje o dia está lindo, como é bom estar com vocês. Sintam o nosso abraço, com amor vamos cantar. Ah, eu falei brincar. Hoje o dia está lindo, como é bom estar com vocês. Sintam o nosso abraço, com amor vamos cantar. Que legal! Eu adoro brincar! E quando é uma brincadeira nova, é mais legal ainda, muito mais divertido. Agora, Prossi, você sabe que outro dia eu estava com muita, muita fome, sabe? Fome? Aí eu fui na geladeira lanchar, procurar um lanchinho, algo bem gostoso, algo que eu pensei numa fruta, sabe? Aí eu aviei a geladeira e peguei uma fruta redondinha, vermelhinha, que minha mãe me disse que o nome dessa fruta é caqui. Caqui, ela é bem docinha, sabe? Suque aí, Prossi, sabe o que aconteceu? Não. Eu não peguei caqui. Pegou o quê? Tomate! São parecidas? São? Não sei. Nunca aconteceu isso com você? Não. Você gosta de caqui? Na verdade, eu não conheço caqui. Não conhece? E você gosta de tomate? Gosto. Ah, eu tive uma ideia. Que tal eu mostrar para vocês o tomate e o caqui? Vamos lá? Ah, vamos lá. Eu escolhi duas imagens que vão aparecer aqui na tela. Isso. Esse é o tomate. Vocês sabiam que o tomate também é uma fruta? Sabia, Prossi? Que legal. Pois é, o tomate é uma fruta vermelhinha, suculenta, que geralmente nós comemos o tomate, na salada, ele é amortizado para fazer tempero, para fazer aquele molho gostoso de tomate. Hum, que delícia. Então, é uma fruta salgadinha, sabe? Só que aí, a gente tem o caqui. Cadê o caqui? Caqui? Aparece aí para a gente, caqui. Olha aí, menina do caqui. Como são parecidos. Não são, Prossi. Só que o caqui é uma fruta bem docinha. Ela não tem aqueles carocinhos bem pequenininhos que o tomate tem, sabe? E também não dá para fazer molho de tomate. Também não dá para usar o caqui assim para fazer receita salgada. Porque ela é uma fruta doce. Doce. Vocês sabem a diferença do sabor doce para o sabor salgado? Fala para mim, Prossi, um sabor doce. Um sabor doce. Sim. A jaca. A jaca. A jaca é um sabor doce. É uma fruta de sabor doce. Agora, vamos pensar em uma coisa que é bem salgada. Hum. Desafio para vocês, hein, meninada? Para você também, Prossi. Uma coisa salgada. Sopa. Sopa. Feijão. É verdade. A sopa é salgada. O feijão também, né? Mas o mingau é doce. É verdade. Então, descobriram a diferença de doce para salgado? Muito importante, hein, meninada? E aqui eu mostrei para vocês o caqui, que é uma fruta doce. E o tomate, que é uma fruta salgadinha. Que tal agora a gente aprender uma música sobre o tomate e sobre o caqui? Prossi, você está pronta? Estamos prontos. Vamos lá. Vamos lá, Prossi? Vamos lá. Nós vamos dizer que o tomate é primo do caqui. Primo, verdade. Eles são parecidos. São parecidos. Então, vamos falar primeiro e depois a gente vai cantar e depois a gente vai dançar, brincar. Combinadíssimo. Então, o tomate, repete. O tomate é primo do caqui. É primo do caqui. Caqui e tomate. Caqui e tomate. O tomate e o caqui. O tomate e o caqui. Vamos de novo? Vamos. Tem movimento? Tem. A gente vai aprender agora ou depois? Vamos fazer uma vez, mais uma vez, sua voz? Tá bom. Vamos lá. O tomate é primo do caqui. O tomate é primo do caqui. Caqui e tomate. O tomate e o caqui. Caqui e tomate. O tomate e o caqui. Isso. Vamos fazer com o movimento agora? Vamos. Bem devagar. E você acompanha a gente. Certo? Tá bom. Vamos lá. O tomate é primo do caqui. Faz assim. Caqui e tomate. O tomate e o caqui. De novo? De novo. O tomate é primo do caqui. Caqui e tomate. O tomate e o caqui. Agora eu canto lá. Eu canto lá, eu canto aqui. Caqui e tomate. O tomate e o caqui. Eu canto lá, eu canto aqui. Caqui e tomate. O tomate e o caqui. Parou, Próssi? Parou. Então, vamos lá. Põe a mão na cabeça, nos ombros, em nossos ombros. O que mais? Na barriga. Na barriga. E faz o som nas pernas. E bate nas pernas. Isso. Tá. E por último, estrala os dedos. Por último, estrala os dedos. Estrala os dedos é difícil, né, meninada? Olha lá. Ensina pra gente, Próssi. Juntos os dois dedinhos. Juntos os dois dedinhos. Esse maior, com esse aqui, com o polegar. Tá? O maior de todos e o polegar. E ó. Saiu o somzinho. Senta você aí de casa. Conseguiram? A gente tá conseguindo daqui. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. O tomate é primo do caqui. Caqui tomate, o tomate, o caqui. No. O tomate é primo do caqui. Caqui tomate, o tomate, o caqui. Eu canto? Eu canto lá, eu canto aqui. Caqui tomate, o tomate, o caqui. Eu canto lá, eu canto aqui. Caqui, tomate, o tomate, o caqui. Ei, eu adorei. Que divertido. Muito. Dá para tocar? Me acompanhar essa música? Ou você tem alguma outra ideia? Alguma outra surpresa para a gente? Eu tenho outra ideia. Eu trouxe um instrumento. A gente adora conhecer instrumentos novos. Com materiais recicláveis. Que legal. O que dá para a gente fazer? Olha só, meninada. Aqui eu tenho o tomate e o caqui. Que legal. O que tem dentro para fazer esse barulhinho? A gente tem emborrachado, que é esse material de fora. EVA chamado. E dentro a gente tem tampinhas de garrafa. Que legal. Duas tampinhas de garrafa. E quando a gente bate, sai esse sonzinho. É chamado de castanholas, esses instrumentos assim. Ah, então você vai tocar para a gente? Isso. Vamos cantar e eu vou tocar agora. Certo? Castanholas. Eu vou dançar então? Pode ser. Tá lá. Então vamos lá. O tomate é primo do caqui. Caqui tomate, o tomate e o caqui. Eu canto lá, eu canto lá, eu canto aqui. Caqui tomate, o tomate e o caqui. Eu canto lá, eu canto aqui. Caqui tomate, o tomate e o caqui. Quero lançar um desafio para a Elisa. E qual é? A gente cantar um pouquinho mais rápido. Mais rápido? Será que a criançada vai acompanhar? Será que vocês vão conseguir daí de casa? Vai ficar mais difícil, hein? Vamos lá? Preparada? Preparada. Vamos lá. Um, dois, três. O tomate é primo do caqui. Caqui, tomate, o tomate, o caqui. O tomate é primo do caqui. Caqui, tomate, o tomate, o caqui. Eu canto lá. Eu canto aqui. Caqui, tomate, o tomate, o caqui. Eu canto lá. Eu canto aqui. Caqui, tomate, o tomate, o caqui. Que legal. Adorei essa brincadeira. Muito legal. E você pode fazer na sua casa, tá? Tá bom. Todo mundo vai fazer, não é, meninada? Quanto mais você exercita, pratica, mais rápido você pode cantar, ficar habilidoso aí com o canto e o movimento. Trabalhando a sua coordenação motora, o seu cérebro, o seu canto, os seus movimentos. Então, a música é muito bom para tudo isso. Que bom, Próssi. Então, vamos nos despedir agora? Vamos sim. Próssi, que tal, então, você pegar aquele instrumento que você chamou de meia lua? É pra já. É pra já. Vamos lá. Posso cantar uma música pra gente se despedir? Claro! Diz assim, ó. Tchau, tchau, eu já vou. Nossa aula terminou. Um beijinho. E até logo. Na próxima aula eu volto. Tchau, tchau, eu já vou. Nossa aula terminou. Um beijinho. E até logo. Brevemente a gente volta. Tchau, tchau.